E aí garotinho e garotinha, beleza? Se você clicou nesse vídeo é porque você tá com dúvidas de como usar o Futuro Simples no inglês. E o nome já diz simples, mas mesmo assim você tem essa dúvida. Então fica comigo até o final desse vídeo que além de explicar tudo sobre o Futuro Simples, eu ainda vou ensinar pra vocês uma dica bem legal pra você entender de uma vez por todas quando que usa o Will e quando que usa o Going To. Beleza? E ó, tem dois presentão pra você que ficar comigo até o final. Então, sem mais delongas, vambora pro vídeo que eu vou colocar na tela aqui tudo que eu tenho preparado pra vocês nessa aula que está animal. Então, bora lá! Muito bem, pessoal! Pra você que tá chegando agora aqui no meu canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Fulvio Porto, sou professor de inglês há quase 20 anos. Tô desde 2014 aqui nesse canal do YouTube entregando conteúdo de qualidade, o inglês raiz, o inglês sem mimimi, pra você aprender exatamente só aquilo que você precisa e ter tempo de fazer as coisas que você gosta aí no seu dia a dia. E hoje eu vou falar sobre Futuro Simples. E antes de a gente entrar nessa parte gramatical, eu queria que vocês entendessem duas coisinhas. A primeira, que você precisa se conectar com o seu português. Antigamente, ou aliás, acredito que até hoje você encontra ainda professores falando e você não pode pensar em português. Não tem como, tá? É cientificamente comprovado e você precisa conectar com o seu próprio idioma aquilo que você está querendo falar no segundo idioma. E é o que eu venho fazendo aqui ao longo desses 20 anos. Eu já ajudei milhares e milhares de alunos ao redor do mundo todo a se tornar bilingues, mesmo pensando em português. E hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como é que a gente faz isso com o futuro. Segundo, esquece essa baboseira de que futuro perto, futuro longe, algo planejado. Gente, nós só queremos nos comunicar em inglês. E pra gente se comunicar em inglês, você vai ter duas opções pra falar algo no futuro, tá? Então, esquece isso. Ah, porque eu vi o professor falando tal que é um futuro planejado. Vocês realmente acham que a gente precisa pensar se é estar planejado, se é o futuro perto, pra fazer uma simples frase no futuro? E eu vou mostrar pra vocês aqui que não, tá? Então, vamos lá. Vou colocar aqui meu bloco de notas pra explicar pra vocês tudinho que eu preparei aqui, tá? E qualquer dúvida que vocês tiverem, vão mandando nos comentários aí. Ou melhor, anote e manda nos comentários após que esse vídeo, após que o vídeo acabar, tá? E ó, não esquece, hein? Já me segue aí nas redes sociais, arroba Fulvio Porto. Fico todos os dias lá no Instagram, criando conteúdo gratuito lá pra galera. E também não esquece já de curtir esse vídeo, caso você não se esqueça. E se você não é inscrito, se inscreve que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Então, vamos lá pra tela. Pessoal, como vocês podem ver aqui, eu deixei separadinho tudo aqui pra vocês, bonitinho. Mas prestem atenção numa coisa. Futuro Simples é toda ação que nós faremos lá no futuro. Em algumas escolas e algumas metodologias o nome muda. Future Simple ou Simple Future. Mas o resultado não muda. Então, fica tranquilo enquanto as nomenclaturas aí. O que a gente tem que conectar é como o que algo acontecerá no futuro. E eu já vou de cara dar a dica aqui. Toda vez que você, em português, conjugar um verbo no futuro, o que é conjugar um verbo no futuro? É quando você diz que algo acontecerá. Vou dar um exemplo. Trabalharei, comerei, farei, viajarei, trabalharei. Essas terminações dos verbos informam que ele está no futuro. E no inglês é a mesma coisa. Porém, o inglês é mais fácil ainda. Por que ele é mais fácil ainda? Porque eu só preciso de uma palavrinha pra todas as pessoas e pra todos os verbos. Que é o auxiliar will, tá? Eu não vou entrar muito no mérito aqui. Eu acredito que se você está aqui no Futuro Simples, é porque você já sabe inglês. Já sabe o presente, já sabe o passado, né? Já sabe estruturar a frase, já sabe o que é o auxiliar aí. Caso você não saiba, eu criei um curso chamado Curso Inglês Raiz 2.0. O link está aqui na descrição. Por apenas R$197, você aprende tudo isso. A como criar frases, como aumentar seu vocabulário, todos os verbos modais. May, might, can, should, would. Todos os tempos verbais, desde os simples, progressivos e perfeitos. Tem pontos que não acabam mais lá, como por exemplo, entrevistas de emprego em inglês. Com os exemplos de perguntas e dois exemplos de respostas curtas e longas. Pra você se preparar aí pra sua entrevista. Então tá tudo aqui por 12 parcelas de R$19, você vai ter acesso durante um ano a esse material maravilhoso. Que tá barato. Não é porque ele é ruim, não. Ele tá barato porque eu quero ajudar a galera aí nessa pandemia aí. Que talvez você esteja precisando aí de um empurrão pra estudar inglês. Então vamos lá. Então eu vou usar o will antes de um verbo para indicar o quê? Para indicar o futuro daquele verbo. Então eu vou colocar ele depois do sujeito e antes do verbo. Dá uma olhadinha aqui. Eu fiz aqui pra vocês a afirmação. Eu vou fazer sujeito, will, mais o verbo. Negação, sujeito, will not, mais o verbo. Ou se você quiser, você usa a forma contraída. É a sua escolha. Won't ou will not, mais o verbo. E aí, como eu falei, vocês já sabem que quando a gente vai fazer uma pergunta, a gente joga o auxiliar lá no começo, antes do sujeito. Pronto. Tá aqui toda a regra gramatical. Agora vamos aplicá-la. Então eu fiz uma frase legal aqui pra vocês. Eu viajarei depois de amanhã. Eu não quero saber se é perto, se já tá marcado, se não tá marcado. Pare com essa doideira, com essa neura aí. Não existe isso. Você precisa só se comunicar. Você só quer falar pra alguém que você vai viajar amanhã, ou que você viajará amanhã. Não tem diferença nenhuma. Você vai continuar viajando. Seja se tá marcado, se não tá, se é perto, se é longe. Então aqui fica, eu viajarei amanhã. Eu tenho aqui, olha que legal, sujeito. Temos o verbo. Depois temos o complemento aqui. Então, onde é que eu coloco o will aqui? Eu vou colocar o will antes do verbo. Aqui, ó. I will travel the day after tomorrow. Na negação, I will not travel the day after tomorrow. E na negação contraída, I won't travel the day after tomorrow. E nas perguntas, will I travel the day after tomorrow? E eu tive o cuidado de colocar aqui também as outras conjugações para as outras pessoas. Porque no português os verbos flexionam. Eu sei quem, por exemplo, ele viajará. Ela viajará. Nós viajaremos. Eles viajarão. Então eu sei... Deixa eu arrumar minha cadeira aqui. Então eu sei que no português, né, essas palavrinhas mudam. No inglês é só colocar o will pra todo mundo e taca o pau. Tá? Mas sempre antes do verbo. E tá aqui. Agora eu quero que vocês olhem pra mim aqui. Olhem pra mim aqui. Pronto. Ó. Gente, seguinte. Futuro simples. É um tempo verbal que a gente usa igual no português. Aí nós vamos aprender o going to. O going to, como eu coloquei pra vocês aqui, é algo que você vai ter a intenção de fazer no futuro. E você percebeu que eu coloquei a palavrinha vai? Então conecte com ela. Toda vez que você, em português, pensar eu vou fazer algo, ou alguém vai fazer algo, é a estrutura que nós vamos usar agora. Dá uma olhadinha aqui, ó. No nosso bloco de notas. Eu coloquei aqui, ó. Future intention. É a intenção de fazer algo no futuro. Algo vai acontecer lá no futuro. Conecte com esse vai. Por isso que tá tudo azul. Só que a estrutura real do going to, tem que ter o to be antes. É, por isso que vocês também podem estar errando aí. I going to. Não. I am going to. E o legal dessa estrutura, lembra que eu falei? Você tem que saber como usar ela. E aí você escolha se você vai usar o will e o going to. É que você tem que saber que você tem que conjugar o verbo to be pra pessoa que vem antes. Então, coloquei aqui pra vocês do mesmo jeito que eu fiz pro will. Coloquei aqui, ó. A afirmação é o sujeito mais o to be going to mais o verbo. Negação, to be mais o not. Ou to be mais a forma contraída. Isn't, aren't, né? Contraídos. Ou então, na pergunta, eu jogo to be lá atrás. É, mas e aqui eu não tenho o will? Não tem que colocar o will? Não. Aqui é uma outra estrutura. É to be going to. Então, eu vou conjugar o to be e vou usar ele como auxiliar. E aí eu fiz a frase aqui pra vocês, ó. Ela vai viajar amanhã. Ela vai viajar. Se eu quisesse dizer ela viajará, eu usaria o will. She will travel tomorrow. Aqui é depois de amanhã, né? Vou colocar aqui, ó. Depois de amanhã. Vamos escrever certo aqui. Pronto. Então, ela vai viajar depois de amanhã. Então, não quero saber se é perto, se é longe, se é futuro programado, não. Eu só simplesmente quero usar esse vai de maneira correta. E pra colocar esse vai de maneira correta, você tem que colocar tudo o que tá escrito aqui, ó. Is going to. Pronto. E você segue. Na negativa, she's not going to. Ou she isn't going to. Ou is she going to. E eu ainda preparei pra vocês aqui, como o going to, ele usa a estrutura do to be, então eu quis colocar aqui pra vocês toda a conjugação, né? Do you, do I. Então, olha aqui, ó. I am going to travel the day after tomorrow. Eu vou viajar amanhã, né? Ou depois da manhã, perdão. You are going to travel the day after tomorrow. Você vai viajar depois de amanhã. He is going. We are going to. You are going to. Simples. O que você precisa fazer agora é praticar. Pra você não esquecer nunca mais isso aqui. Ah, você deve estar perguntando, ah, beleza, então qual que eu uso mais? Não tem qual que eu uso mais. Qual que te deixa mais tranquilo? Qual que te deixa mais autêntico, mais fúlvio, por exemplo, que eu falo aí? Ô, como é que eu uso pra deixar o fúlvio mais fúlvio no inglês? Eu uso a estrutura do going to, mas se você quiser usar o will, não vai mudar. Então, preste atenção no que eu vou falar. Não existe diferença. Olha aqui, ó. Não tem diferença. Independente de como você vai pro futuro, não importa. Com o will você vai pro futuro e com o going to você vai pro futuro. Não é o futuro perto, futuro longe, que vai fazer você deixar de se comunicar. Tá? Então, lembre-se que o will e o going to não tem diferença. O will você conjuga o verbo. Então, você conecta com o seu português quando o verbo tá conjugado. Comerei, beberei, comerá, comeremos, beberemos. Aí você usa o will antes do verbo, que é o mais fácil, na minha opinião, o mais simples. Mas, se você já tá no intermediário e quer se arriscar, usa o going to junto com o to be pra dizer que você vai fazer. Por exemplo, eu vou terminar o vídeo. I will end the video. Or, I'm going to end the video. Não interessa. Você entendeu que eu vou terminar ou que eu terminarei o vídeo. Se é daqui dois minutos, um minuto, não importa. A ideia é o futuro. Se você quiser realmente dizer quando, exatamente, coloca na frase. I'm going to travel tomorrow at 10 o'clock. Pronto. Ou, I will travel tomorrow at 10 o'clock. Não muda. Beleza, garotinho? Então, é isso pra você que assistiu até o final. Tem um presentão pra você. O meu e-book 500+. É um e-book com mais de 500 frases em inglês, com áudios e nativos americanos pra te ajudar em diversas situações do dia a dia. Pra você aí se preparar pra uma eventual viagem. Pra você ouvir melhor e falar melhor. Porque quem ouve bem, fala bem. Beleza? E não esquece também de me seguir nas redes sociais como Fulvio Porto, arroba Fulvio Porto, com dois Os. Principalmente lá no Instagram, né? Onde a gente fica lá todos os dias entregando conteúdo e respondendo perguntas lá de enquetes nos meus stories. E a gente se vê no próximo vídeo. Ah, e eu te convido, toda terça, quarta e quinta, seis horas da manhã, estou ao vivo aqui no meu canal, dando aula de inglês, tirando a dúvida de todo mundo que estiver aparecendo lá, inclusive da galera que está inscrito no meu curso Inglês Raiz por apenas 197. Estão todos os links aqui na descrição. Então é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Se inscreva no meu canal, dá aquele like, aperte o botãozinho, compartilha com seus amigos aí de escola, pra eles entenderem de uma vez por todas o futuro simples you will you going to. Tá? A gente se vê no próximo vídeo. Pum!